Dê menos presentes ao filho, a bicicleta, a motocicleta, o carro, e faça-se mais presente junto a ele, para poder acompanhar-lhe o desenvolvimento intelecto-moral, para poder orientá-lo no momento em que surgem as más inclinações, que vêm de existências transatas, façamos-nos presentes para nos momentos dos conflitos, nesse claro escuro da transição da adolescência, podermos dialogar com nosso filho, com a nossa filha, darmos segurança e ele ter a certeza de que a sabedoria está no pai, na mãe.